Qual a diferença entre a cozinha profissional e a cozinha amadora? Os japoneses respeitam muito isso. Quando você vai num restaurante japonês, ou qualquer especialidade, não precisa ser um sushi-a, tal como na França, você não muda o prato. Aquele prato é assim porque ele foi originalmente feito assim. Aqui no Brasil, as pessoas, eu tenho visto muito isso, das pessoas irem ao restaurante, tirarem foto, postarem e criticarem. Ninguém entra num avião e diz para o comandante, olha só, não dá para ir pela praia porque eu queria ver o mar? Aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade de entender o trabalho do profissional. Inclusive, até para deixar claro, o objetivo meu com o site de cozinha japonesa não é de maneira nenhuma ensinar como você faz de forma profissional para as pessoas. Pelo contrário, é meu hobby fazer culinária japonesa em casa e estou apenas compartilhando com quem gosta de fazer comida japonesa em casa também. Nessa linha, você como profissional do ensino da culinária japonesa pelo Brasil, tem alguma dica ou orientação que você gostaria de passar para quem gosta de fazer comida japonesa em casa? Comer é litúrgico, as pessoas, lá no passado, na Grécia, em Roma, era o convívio e o simpósio. O convívio vinha da ideia de conviver, as pessoas sentavam a mesa e conviviam, era o momento de conversar. Eu tenho origem, óbvia, italiana. Uma das marcas características da minha família sempre foi essa de sentar à mesa, de conversar, de discutir, de brigar, de fazer DRs. É bem assim. A melhor comida é aquela comida que nos dá prazer, que é feita com carinho, que o namorado faz para a namorada, que o marido faz para a mulher, a mulher faz para o marido, sem se preocupar em ser minucioso, como um profissional tem que ser. O amador, o máximo que pode acontecer é não ficar aquela coisa toda, mas que, feita com amor, todo mundo vai gostar. Como você disse, o objetivo não é ter esse rigor, nem se ficar muito preocupado em fazer como eu vou fazer ou como um cozinheiro profissional vai fazer. Mas, ter alguns critérios. Vou comprar peixe. Cuidado com peixe. Cuidado na forma de manusear. Cuidado na forma de guardar, armazenar. As hortaliças, ver se elas estão com uma cor legal, se elas estão esteticamente bonitas. Porque o resto é prazer. Comer é um ato de prazer. Apenas acho que a gente tem que dividir o que é profissional e o que é amador. Porque o resto é tudo feito com amor mesmo. Com aquele espírito de fazer e a pessoa dizer, às vezes nem está tão bom. E não quer dizer que eu faça tudo e seja bom, não. Eu também sou muito rigoroso. A gente não acerta sempre. Não é conselho. Faça com carinho. Não precisa ter a técnica do que eu cheguei. Não precisa se esmerar em fazer um corte preciso. Isso deixa o profissional. Então, divirta-se. E quanto mais a gente tiver um site como o teu, que ali tem um monte de receita, tem um monte de dica, tem um monte de coisa, siga aquilo ali em paz. Porque essa é a melhor cozinha. É aquela que a gente faz com amor. Eu queria te agradecer mais uma vez por você abrir esse espaço aí na sua agenda pra falar com a gente. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do seu site, né? Paladinochefe.com E também, meu, Facebook, quem quiser acessar Paladinochefe, né? Vai lá ver fotos, tem, enfim, tem muita dica, tem muito toque cultural, que eu gosto muito. Muita coisa do Japão. Enfim, é isso. Eu que tenho que agradecer o espaço. Muito mais do que você a mim. Você tá abrindo portas aí pra um velho ranheta, né? Que fica reclamando aí aos quatro ventos aí. Mas, de vez em quando é bom ouvir a gente, né? Que isso. Paulo, muito obrigado, então. E até a próxima, tá? Grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.